Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Oi, tia Leila, tudo bem com você? Tudo bem, tia Tati! Ah, tia Leila, eu tô tão maravilhada que já vamos começar o mês de maio! Isso mesmo! Já estamos no mês de maio! Já estamos no mês de maio! E eu amo tanto o mês de maio! Sabe por quê, tia Leila? Por quê? Porque é o mês das mães! É mesmo! É muito bom ter mãe, não é verdade? Ah, é ótimo, tia Tati! Eu amo minha mãe! Isso! E eu tava aqui me recordando de uma mulher na Bíblia chamada Sara! Isso! Sara foi uma mãezona! Uma mãezona, não foi? Sara esperou pelo filho muitos anos! É, criança, sabia? A Bíblia conta que ela teve o filho dela já bem velhinha, com muitos anos! É, 100 anos! Olha só o tempo de espera! Mas coração de mãe é assim, né? Coração de mãe espera pelo filho! Sabia? E eu também lembrei! Tem outra que eu lembrei, assim, é Joquebede! Joquebede! Joquebede, crianças! Ela escondeu o filho dela, a Moisés! Ela precisou esconder, porque o rei queria matar todas as crianças! E ela pegou o bebezinho dela e escondeu por três meses dentro da casa dela! Imagina manter um bebê escondido! Sem chorar! Só a mãe mesmo! Pra abraçar o bebezinho e não deixar o bebezinho chorar! Pra ninguém saber que ele tava lá! E depois ela fez um bercinho bem bonitinho de uma cesta e botou ele no rio! Porque foi Deus que mandou! Pra poder salvar o filho dela! Mãe é assim! Ela abriu mão do filho pra poder salvar ele! Ai! Tia Leila, eu lembrei de outra aqui agora! É? Quem? Lembrei de Ana! Ana! Ana é muito legal! Mãe de Samuel! A Ana chorou muito pra poder ter esse Samuel! Porque ela é estéreo! E aí o Eucana, o marido dela, tinha outra mulher! A Penina! E a Penina tinha muitos filhos! Então Ana sofria com aquilo porque ela não podia dar filhos pro marido como a outra esposa! Porque naquela época, naquele lugar, ele podia ter duas esposas! Hoje não, tá? Mas naquela época podia! E aí o Eucana ficava muito feliz com os filhos de Penina! E Penina sempre zoava ela, sabia, Tati? Penina falava assim, ó! Eu tenho! Você não tem! Ficava zoando ela! Porque ela podia ter filhos e a Ana não! Mas um dia, a Ana foi, entrou no templo e se ajoelhou lá e orou e chorou muito! Chorou! Porque mãe também chora, sabia? Mãe também chora pelos filhos! E ela chorou pelaquele filho! E aí Deus ouviu o clamor dela! Ela clamou tanto que Deus fez ela ter o filho Samuel! Ah, mas antes ela fez um pacto com Deus, criança! Sabia? Ela disse pra Deus que ela, quando tivesse o filho, ela entregaria ele pra trabalhar na igreja! Pra ser de Deus! Olha, viu só? Mãe também entrega o filho! Viu só? Muito lindo, né? Ai, o amor de mãe é muito grande, né? Olha! É igual esse coração aqui, ó! Grandão! Ida, a senhora é maior do que o meu! Ah, mas não importa o tamanho do coração! Não importa o tamanho do coração! Importa que o amor de mãe é assim, cheio! Enche o coração! Não importa se é grande ou se é pequeno! Esse é o amor de Deus! Né? E aí, eu tô lembrando agora também de uma mãe sim tremenda! Olha! Quem é, Tia Leila? Vou te contar! Maria! Maria! Não podia faltar, né? Não podia faltar! Maria, mãe de Jesus! Imagina, crianças! Maria era nova! Ela devia ser adolescente! Jovem! Era uma menina! Quando ela foi ter Jesus! E olha, o Espírito Santo veio sobre a vida dela e ela teve o filho dela! Ela queria ter filhos também! Ela sonhava em ter filhos! Mas depois que ela casasse! Mas Deus quis que ela tivesse o filho antes dela casar com José! Imagina só! O que ela não teve que passar! Naquela época, a mulher casada! É não ter filhos sem ter casada! Pois é! Entendeu? Então, criança, é assim! Maria entregou a própria vida dela pra ter filho Jesus! E olha que ela fez isso por nós! Pra que o grande plano de Deus nas nossas vidas se completasse! Então, crianças, o que nós viemos dizer aqui pra vocês com esses exemplos de mães é que vocês agora convidem a mãe de vocês pra assistir esse vídeo pra elas saberem que ela é tão importante como cada uma dessas mulheres que a Bíblia fala! Isso mesmo! E você tem que honrar a sua mãe! Porque a Bíblia fala sobre isso, né, Tia Tati? Isso! A Bíblia fala que nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe pra que os nossos dias se prolonguem na Terra! Isso! Se você quiser viver muito, honra seu pai e sua mãe! E hoje, especialmente a sua mãe, né, faz um carinho nela, dá alguma coisa pra ela! Não precisa ser presente, não! Se não tiver dinheiro pra comprar presente, dá um abraço, um beijo! Pega uma florzinha lá no jardim lá fora e entrega pra ela! Não tem flor no seu jardim? Hum, não vai lá no jardim do vizinho, não, Sani, vai brigar com você! Tá bom? Mas faz alguma coisa de bom, nem que seja um copo d'água! Vai lá e dê, mãe, eu trouxe essa água aqui bem geladinha pra refrescar o seu dia! Ela vai ficar feliz, ela vai falar, ah, meu filho, muito obrigada! E assim que vocês tenham um feliz dia das mães, um dia das mães cheio da presença de Deus, refleto do amor de Deus, porque é parecido com o amor de Deus! Porque a mãe ama até aqueles que não são filhos delas, porque tem mães que têm filhos adotivos! É, não nasceu da barriga dela, mas elas adotaram! É o filho do coração, o filho que ela ama como se fosse um filho que tivesse nascido dela! Então, toda mãe merece o nosso feliz dia das mães, merece ser feliz nesse dia! E nós, a nossa oração hoje, mãe, é pra que você tenha não só o dia das mães repleto da presença do Senhor, feliz na presença do Senhor, mas que todos os dias da sua vida sejam um feliz dia das mães! Tá bom? Um beijo no coração de vocês! Continue assim! E filhos, não esqueçam, agrade essas mães e isso agrada o coração de Deus! E aí, crianças! Que bom estamos aqui com vocês! Agora eu trouxe uma pessoa especial, olha quem tá aqui do meu lado! Pastora Tati Teixeira! E ela tem uma mensagem especial pra sua mamãe! Isso, vai lá, corre, chama a mamãe pra assistir! Ela tem uma mensagem do coração de Deus pra sua mamãe pelo dia das mães! Você, mamãe, fica ligadinha aí, que a nossa pastora vai nos abençoar! É! A mamãe do Daniel, que tá aqui conosco hoje! Vamos lá! Vamos ouvir! Todo mundo ligadinho, hein? Pode falar, pastora! E aí, Tia Leila, e aí, criançada, e aí, mamãe, você que tá me assistindo aí agora, quero te dizer, né, que você tá numa missão muito especial, um propósito de vida também, que é cuidar do seu profeta, que ele vai ser um profeta pra toda uma geração, uma profetisa, né? E eu tenho certeza, sabe, que o Senhor tá renovando suas forças, o Senhor tá renovando seu vigor, te dando, sabe, sabedoria pra ensinar essa criança no caminho que ela deve percorrer, no caminho que ela deve trilhar, que é o caminho debaixo da palavra de Deus, amém? Que Deus te dê graça, que Deus te dê força, que Deus te dê paciência, amor, né? E eu tenho certeza que o profeta que você tá cuidando, a profetisa que você tá cuidando, vai revolucionar toda uma geração, tá bom? Olha, que Deus te abençoe muitíssimo! Eu sei que vida de mãe não é uma vida muito fácil, mas você, olha, vai dar conta, vai dar conta de ser mãe, de ser esposa, de ser trabalhadora, de ser ministra da palavra, ministra do louvor, eu tenho certeza que o Senhor tá colocando uma unção especial sobre a tua vida, pra você dar conta e fazer tudo com muita excelência, tá bom? Um beijo no seu coração! Beijo! E que o Senhor te abençoe muitíssimo! Muitíssimo! Então, crianças, que tal agora a gente dar um presentão pra nossas mães? Fazer uma oração pra elas, né? Porque a oração é o melhor presente que a gente pode dar pra nossas mães nesse dia, tá bom? Então, vamos lá! Bota aí a mão no seu coração, feche os seus olhinhos e vamos levar o nosso pensamento pro Senhor, pra gente poder orar pelas nossas mães. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, pelas nossas mães, Senhor! Nós queremos te entregar a vida de cada uma delas nas tuas mãos nesse dia, Senhor! E queremos te pedir que tu sejas com elas a cada dia. Não permita que nenhum mal venha, Senhor, sobre a vida delas. Guarda, Senhor Deus, dê saúde, dê sabedoria, Senhor, pra que elas possam criar os seus filhos diante de ti, Senhor! Ensinando a sua palavra, Senhor, pra que eles cresçam, Senhor Deus, em sabedoria, na graça e no conhecimento da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz que a mulher sábia edifica o seu lar. Então, dê sabedoria pra elas, Senhor, edificar a sua casa, Pai, com seus esposos, com seus filhos. Senhor, em nome de Jesus, te entregamos a vida de cada mulher, Senhor, que estiver assistindo esse vídeo hoje, Pai. E todas aquelas também, Senhor, que estão pelo mundo, que não vierem assistir esse vídeo. Nós queremos também entregar a vida de cada mulher, Senhor, nas tuas mãos. Cada mãe, Senhor Deus. E aquelas, Senhor, que estão, Senhor, te pedindo um filho. Senhor, abre a mares das mães, Senhor, tu podes. Tu és um Deus todo poderoso. Tu és um Deus que opera milagres. E nós queremos declarar sobre a vida de cada mãe do Projeto Vida Nova, Senhor Deus. Que elas verdadeiramente vivam, Senhor, uma vida de milagres, prodígios e maravilhas, Senhor Deus. Diante de ti, Senhor. E que elas possam verdadeiramente, Senhor, estar firmes no dia do confronto. Pra que elas possam verdadeiramente dizer uma só voz. Nós temos um Deus. A minha casa, eu e a minha casa, servimos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, te entregamos a vida delas, Senhor. E te agradecemos por cada uma delas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. É isso aí, criança. Agora, chama sua mãe pra assistir de novo esse vídeo aí do teu ladinho. Se ela não viu ainda, aproveita, dá um abraço e um grande beijo nela por nós, tá? O Ministério Infantil deseja Feliz Dia das Mães. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri